Momentos da posse. Padre Luiz Paulo, 3 de fevereiro de 2023. A minha alma, amém. Aleluia, aleluia, Cristo é Deus. Amém. Amém. Como Jesus ficava tendo dois juntos com o Pai, e 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 o Pai. Vamos levar a palavra para todos, para a igreja do Pai. Isso aqui deve ser o óbvio do batismo, para ir do Cristo. Está vendo? Então, na adução dos corantes das criancinhas, dos adultos no batismo, eles são inteligidos, lançados para dentro da vida do Pai e do Espírito Santo. A vida do Pai e do Espírito Santo se tornam a roupa dos batizados, por fora e por dentro. E por tudo o Pai e do Espírito Santo. Só tem que perguntar as palavras para o Espírito Santo e a alma. E a vida de batismo, batizado, se você é o trabalho que vai em toda a vida. E se o Senhor diz através da autunia, através das cilindrações, através do seu jeito, através das cilindades, o Senhor deve sempre mais impedir o povo para dentro da vida de Deus. A Mãe se trabalha em circuitos discípulos discípulos. Nós devemos esquecer de ser os caras das mais ou melhor discípulos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado! Agora, que eu peço que o Espírito Santo esteja sempre com você. Que o Espírito Santo possa transformar o seu coração nacional, assim que é o eu Jesus Cristo. Também peço que o Espírito Santo esteja em sua conversão nos seus lagos. Para a continuidade da glória, com a maior palavra do Santo Evangelho do Pai e do Espírito Santo. Amém. Apoio de Assessão de Nossa Senhora, Padroeira de Pela Nossa Atenção, o busco patrono dessa paróquia, abençoe-os Deus todo, poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Apoio de Assessão de Nossa Senhora, Padroeira de Pai, Filho e Espírito Santo. Apoio de Assessão. Apoio de Assessão, Padroeira de Pai, Filho e Espírito Santo. Apoio de Assessão. Apoio de Assessão. Apoio de Assessão. Apoio de Assessão. Apoio de Assessão.